Eu quero, nesse momento, cumprimentar mais uma vez nossos queridos internautas, telespectadores, ligados, assistindo mais essa sessão ordinária. Eu peço aqui a central aí da TV Câmara, para colocar no ar aí uma matéria que eu pedi a eles, para que nós pudéssemos passar e mostrar para os telespectadores um pouco do passado, né, do meu trabalho perante a população de Jacareí. Por favor. Ó, esse aí foi um dos bairros, os primeiros bairros que eu fundei em Jacareí, chamado da Pedramar, um ferramenteiro que veio de uma metalúrgica, que sem recursos de agente financeiro nenhum, através da sessão de moradores, começou a criar o bairro de Jacareí para atender o déficit habitacional. Essa é a empresa que está aí colocando pochamento no Pedramar, quando no Pedramar ainda não tinha nem dez pessoas, nem dez famílias morando. O nosso trabalhador aí, ó, tá com base. É, o que nós queremos é iluminação na rua, né, Itamar? Nós contamos com você, né, você foi... foi gente fina até agora, eu tenho certeza que você vai até o fim, né? A gente vai pra escola, você foi prontinho, lembrou eu, três vezes lá em São Silvestre, né? Ah, você é gente fina, contamos com você, botamos o pé e estamos recebendo, né? Você viu acertando uma rapaziada aí, ó? Não, eu ainda já cheguei atrasada, porque a minha vontade é de servir ele desde você de manhã, né? Eu sei. É, né? É barco e duro isso aqui, né? Então, essa casinha aqui, essa casinha é um casão, né? Se quiser filmar lá de baixo pra cima... Você fez com o maior sacrifício, né, negra? Graças a Deus. Botei fé em você desde o começo, antes de sair o sorteio do alojamento. Acreditou, né? Fui comprando o material e consegui. Se todos tivessem feito isso... Acreditou, tá aí, papazinha, graças a Deus, fugiu do aluguel, né? Graças a Deus. É, já temos 15 matrículas aqui, né? 15 matrículas? 15 aqui, ó, conseguimos vaga, né? Claro, né? Na escola de Santana, né? É. Lá de São Silvestre. São Silvestre. São Silvestre. Graças a Deus. E assim, e assim vai crescendo. E muito mais, né, Itamarca? Nada por ter. Eu tô ganhando o bebê, meu favor, meu favor. Não, tá aqui. É a capuzeta. O que que você fez aqui? O Jorandinho quer tomar o Jorandinho aqui? Obrigado. De nada, aí a Jorandinho vai trabalhar. Eu não gosto de vocês, porque eu já vou ter que sair. Aí são os caminhões colocando poste. Isso aí foi mais ou menos em 1992, 93, ou melhor, 94, mais ou menos. Tá aí. Vai para a sociedade. Um trabalho social, sem fim lucrativo. Pedra Mar hoje está aprovado no Grapo Ave, aprovado pela Prefeitura, registrado em cartório. Infelizmente, alguma coisa aconteceu de forma negativa, por prosseguição de política. Você entende como é que é, mas o pé da mata aí não deve nada para ninguém, está tudo legalmente registrado no cartório, graças a Deus. E atendeu 635 famílias. Na implantação do posteamento, e você pega também uma grande parte do posteamento, né? As casas já sendo construídas. Algumas já com algumas famílias já morando, outras em fase de construção, na verdade. E aqui do lado você vê o nosso diretor da associação, o Wagner, trabalhando, ele, o Edélcio, que é irmão dele. Mais o Osmar, que é o nosso funcionário também, aquele careca lá, tá? E o outro rapaz, o mais escuro, que é o funcionário da associação. Estou trabalhando aí também. É mais uma casa que está sendo construída aqui, no nosso loteamento do Jardim Pedra Mar. O Pedra Mar, hoje, essas imagens que vocês estão vendo, é mais ou menos o Pedra Mar há uns 3, 4 anos atrás. Hoje, o Pedra Mar está com a rua toda pavimentada, o qual eu agradeço ao prefeito por ter feito esse trabalho no Pedra Mar, pavimentando as ruas do Pedra Mar. Hoje, o Pedra Mar está todo asfaltado, graças a Deus. Com a rede de água, a rede de esgoto, com a estação elevatória em fase de construção, aonde houve um termo de ajudo de conduta, aonde a adutora do esgoto irá até o Parque Imperial e irá para Diogo Fontes. Mas, infelizmente, por algumas medidas judiciais, esse taque não foi concluído por decisões judiciais. Mas, a gente está brigando, correndo atrás, para que isso realmente acabe acontecendo. Então, está aí. Daqui para frente, eu vou começar a mostrar um pouco dessas obras, para que o eleitor, o munícipe, o telespectador, que veja essas obras que nós fizemos no passado. Porque não basta você chegar na tribuna aqui, começar a falar, ameaçar, criticar e o diabo a quatro, e, na verdade, concreto, o cidadão não fez porcaria nenhuma. Só discurso bonito e elegante para quem está em casa assiste um discurso bonito e elegante, discurso, tá, mas na prática mesmo, mostra o que fez, mostra o que fez. Aí, eu quero ver. E outra coisa, eu já instaurei três comissões de inquérito nessa casa. Uma das bolsas de estudo, a outra foi sobre, não me lembro agora, mas, e a outra foi sobre a saúde, a Santa Casa, com a morte daquela cidadã chamada Pauliana, uma menina, uma adolescente, né, o Valmir, você lembra disso? Fruto de negligência médica, você entendeu? Eles tiveram uma ceia aqui e, depois de cinco, seis, sete, oito anos, a família realmente foi recompensada. Aí, os médicos que foram responsáveis pela morte da menina tiveram que realmente ressarcir os prejuízos causados pela família e pela morte da Pauliana. Então, é o seguinte, coisa séria, você faz coisas sérias quando você confia e acredita naquele que está do teu lado e que realmente quer fazer junto com você algo de coisa séria. Porque eu já estou com seis mandatos, então, não adianta querer fazer politicagem em cima de mim que não cola, porque eu faço a coisa séria, a coisa séria que eu faço. Senão, eu não estaria aqui com seis mandatos nas costas. E com obras e mais obras, obras e mais obras e mais obras e mais obras, feitas nessa cidade, sem fim lucrativo, sem nada, para ganhar dinheiro, para ajudar os pobres. E sendo perseguido pelos capitalistas, pelos agentes financeiros, você entendeu como é que é? Então, aqui, aqui a coisa é séria, não é brincadeira, não. Eu quero aqui, eu quero aqui, falar que, eu estou com aqui um protocolo do Cláudio José dos Santos, que mora na Rua Tiradentes, e aqui, os moradores da Rua Tiradentes querem lá uma lombada elevada, porque o trânsito é muito, é muito, o trânsito é muito ali, a velocidade é muito grande, então, eles não conseguem nem, às vezes, colocar seus carros na garagem. E ontem eu falei com uma... Rosa, como é que chama mesmo lá, essa secretária lá? É a Nádia, né? Desculpa, a Nídia, eu falei com a Nídia, dei para ela o documento, né? Para que ela, com o Raimundo também, que hoje é secretário de governo, por enquanto, porque o Pedro Lando está afastado por alguns dias, né? descansando, então, eu pedi lá, então, para que ele revê essa posição, né? Para atender os moradores da Rua Tiradentes. E também, encaminhei o ofício também pedindo, Arildo, já, porque ele está, claro que não vai ser agora, porque a contribuição da CIP começou praticamente em fevereiro. Então, não tem recurso para fazer muita coisa ainda, porque é coisa caríssima, justo. Entrei com o ofício pedindo lá umas 14 luminárias lá no bairro do Barreirinho, até lá o Rancho do Juquinha, você entende como é que é, está legal? Dá uma força lá para a gente, sim, porque todos nós vamos ganhar com isso. Mas é verdade, querido, você entende, então? E estamos com o pedido também, né? Para que realmente essas obras sejam feitas. E aí, conclusão. Eu estou aqui também com... Ah, quero dizer também o seguinte, aproveitando que está no finalzinho da falação, que aquela excursão que eu falei que fazer lá para a Rede Vida, no programa da Família Sertaneja, dia 29, terça-feira, saindo 5 horas no cantinho da Viola, 5 horas da tarde, já está fechada, graças a Deus, tem 48 pessoas inscritas. Então, aqueles que receberam o telefonema, que realmente confirmaram, por favor, não falte. 5 horas, estejam lá no local, para que nós possamos, terça-feira, ir para São Paulo, lá no Bairro de Santana, assistir o programa do Padre Alessandro. Então, até lá, se Deus quiser, e muito obrigado pela atenção.